Tá valendo? Fala galera, esse é o primeiro Central do Atendimento. Eu sou o Matheus, guido na área. E qual que é o propósito? A gente resolveu criar esse quadro pra resolver problemas da cena da música eletrônica que vocês mandarem pra gente. Sim, tem um QR Code, então qualquer coisa que você quer que a gente resolva tá aqui na tela. Pode entrar no WhatsApp, mira a sua câmera nesse QR Code que já vai direto pro WhatsApp e você pode mandar o que você quiser. Lembrando que é melhor mandar por áudio, a gente vai fazer de tudo pra solucionar o problema de vocês e vamos começar com os problemas que a gente recebeu direto no nosso Instagram. Vale lembrar também que esse é um programa totalmente piloto, então se você tiver interesse de patrocinar a gente, entre em contato também pelo WhatsApp que a gente tá buscando patrocínio, porque é um programa muito incrível. A gente precisa de um cenário, né? A gente precisa de um cenário, estamos gravando na sala da minha casa, o roteiro está aqui. Exatamente. E vamos dar abertura para todos os produtores que quiserem feedbacks de música. Um pro programa. Sim. Só mandar pra gente no número de WhatsApp que a gente vai estar dando feedback da música. Mas se você não quiser ser zoado e sua música estiver ruim, não manda. Seja aberta a zoação, se estiver boa nós vamos elogiar também, não é não? Com certeza. Vamos começar? Vamos começar. Galera, um problema que é recorrente já, que a galera já tem mandado muito no nosso Instagram, é esse lindo cabelinho do Guido. Tem muita gente que deu sugestões para o Guido cortar o cabelo e não só isso, platinar o cabelo. Imagina o tanto que ele ia ficar bonitinho com o cabelo lourinho. Eu acho que ele ia ficar top. Vamos fazer o seguinte. A gente vai conseguir resolver isso? Talvez. Eu tenho uma sugestão melhor. Mandem pra gente, pro próximo programa, uma sugestão de corte de cabelo. O que vocês acham que eu devo fazer no meu cabelo. Que se eu achar uma sugestão válida, eu prometo que talvez eu acate a sugestão. Então manda aí, galera. Eu acho que... Você acha que vai rolar? Acho que vai rolar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Segunda pauta aqui. Pessoal estava comentando sobre a live do chapeleiro que ele parou e começou a xingar a vizinha que estava reclamando. Os vizinhos aqui, mano, eles são de boa. Mas é algum filho da... É bem isso, é um vizinho filho da p***. Como a gente aqui não é a favor da violência, de ofensas, a gente queria a sugestão de vocês sobre xingamentos fofinhos, assim, pra gente sugerir pro chapeleiro xingar a vizinha dele. Mas tem que ser fofinho. Aí vocês vão mandar pra gente no WhatsApp e nós vamos tentar entrar em contato com ele. Na próxima... No próximo programa. E vale lembrar que o seguinte, a gente não é amigo do chapeleiro, a gente não conhece ele, não sei nem como é que é o nome dele. A gente não tem o contato dele, mas nós vamos correr atrás pra resolver esse aqui, porque já mandaram pra gente, só que a gente tá pedindo, voltando a ajuda de vocês pros xingamentos fofinhos. Na próxima pauta aqui, o pessoal mandou pra gente o último vídeo do Luciano, do Cush. Ele explicou como que fala o nome dele e o pessoal tá revoltado. Falou, não quero chamar o Cush de Cush, quer chamar de Kavich. E nós vamos tentar ligar pra ele aqui e ver se a gente consegue solucionar esse problema. Vamos ver se ele vai atender, que ele é bem ruim de WhatsApp. Vamos lá, Mr. Cush. Lembrando que isso aqui não é combinado, hein, galera. Nós vamos ligar mesmo. Pode ser que ele não atenda, mas pode ser que ele atenda. Aqui não mostra o número, ó. Tá aí na tela, Luciano Ferreira. Tamo ligando. Aumenta o volume aí pra... A plateia aqui tá eufórica. Fala, Cush! Bom demais, Jace. Estamos aqui na primeira central do atendimento. Que milagre que você atendeu. Caralho, eu tava inteiramente me cobrando. Paga a p***, Net, então, que eles vão parar de te ligar, velho. Já paguei, já paguei. Agora eu coloquei tudo perto do automático. Nessa quarentena, os débitos estão em dia ou tá faltando aí? Tudo em dia, mano, cara. Ah, que bom, velho. Isso que é o cara responsável. Aqui tá osso, velho. Tá difícil, hein? Tá difícil. Ah, que isso, mano. O negócio é fazer ghost. Vender ghost agora pros gringos que estão pagando. Boa ideia, hein? A gente não tava querendo divulgar assim, não. Mas já que você puxou... Ó, tamo vendendo ghost também. Só que se você quiser comprar, entra em contato no WhatsApp aí do programa. Aí, ó. Tem mais gente querendo vender também, hein? É isso. Aí, mano. Faça o dólar a cotação antes do ano de 2016. Não precisa nem ser de 2020. Então, o problema que a gente tá querendo resolver aqui é que você soltou um vídeo falando como é que fala seu nome certo. E a galera... E a história do nome. Como que ele surgiu. E a galera falou que não tá de acordo, não. Que eles querem continuar te chamando errado. Tem problema? Como é que é? Uai, não pode funcionar, mano. Vou chamar o que quiser, mano. E o que importa é falar. Então, a galera pode parar na rua e falar... Ô, Cavish, Cavish, Cavish. Pode. Pode falar de Cavish, Kevish, Cavushi... Com você não tem estresse. A galera fala o nome do Rio errado, mano. Eu pedi ouvir um brother te chamando o Rio de Rio. A gente vai ter desculpa a galera falar dele. Não tem erro, não. Ai, ai. Boa demais. Ô, irmão. Aproveitar que nós estamos falando com você aqui na gravação e te chamar pra participar da próxima gravação com a gente. Ligar pra galera pra resolver os problemas. Você topa ou não topa? Tope demais. Vamos sim, velho. Dá ideia quando vocês precisarem, hein? Aí, ó. Fechou, então. Essa vai ser boa, hein? Essa vai ser boa. Esse menino é bom dos trotes, viu, galera? É, é bom passar os trotes. Eu não usei a galera aqui. A gente tem pra todo mundo, velho. Nossa, boa, boa. Já tô ansioso, já tô ansioso. Fechado, então. Fechou, velho. Valeu aí. Obrigadão por participar. Tamo junto, irmão. Abração. Abração. Abração, galera. Abração. Problema resolvido, galera. Tá vendo? Tá de acordo. Conseguimos resolver nosso primeiro problema. Primeiro problema. Então, vamos pro segundo problema. Sem mais delongas. É, sem mais delongas. Segundo problema. Pessoal aqui tá perguntando como é que faz pra lançar na Hub. É, vamos ligar pra galera da Hub. Quem que é melhor ligar? Vamos ligar pro Senna ou pro Matheus? Acho que o Senna não vai responder a gente agora, não. O Senna tem que marcar horário, viu, galera? Vamos ligar pro Matheus do Market aqui. Cadê? Matheus Tavares. Ligando pro Matheus Tavares, Matheus do Market. Pegar minha caneca aqui com chá verde. Chá verde. Ih, será que o Matheus do Marcos não vai atender? Tá vendo, galera? Tá vendo? Tem vezes que não dá. Vocês verem que a gente tá tentando realmente ligar pras pessoas. Nem sempre a gente vai conseguir resolver, mas essa pauta vai rolar. Talvez, enquanto a gente ainda esteja gravando, o Matheus retorne. E aí a gente tenta resolver. Próxima pauta. Mr. Santi. O pessoal aí falou que o Santi participou do show do Sandy Júnior. Inclusive, ele falou que foi um dos maiores shows da vida dele. Exatamente. Nós vamos ligar pro Santi e vamos ver se ele consegue cantar a cover de Sandy Júnior aqui ao vivo. Vamos tentar ligar pro Santi. Santi. Galera, ele pode chamar ele de Santiago, viu? Porque ele adora. Aí você vai... O Guido grada de enfumaçar a cena do... É, é pra efeito. Enfim, pessoal. É ser a dois no programa. Galera, Santi me respondeu aqui no WhatsApp. Ele tá ocupado. Não vai conseguir atender a gente agora. Mas eu já mandei a solicitação. A gente quer um cover dele cantando Sandy Júnior. E ele falou que gravou um vídeo com o Liu cantando Sandy Júnior. Então se liga no vídeo. O coração é quem sabe. Se a lua toca no mar. Ela pode nos tocar. Mais um problema aqui. Mr. Flake, nosso amigo lá de São Paulo. A galera tá falando que ele tá fazendo piada demais. Tá exagerando as piadas. Então nós vamos ligar pra ele e tentar resolver esse trem aí pra fazer menos piada. Vamos ver se é possível. Flake, 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 Flake. Essa galera é DJ não grata de atender não. Alô? Alô, Flake! Olá, quem é? Tudo bom, Flake? Tudo bem? Com você? Aqui é da central do atendimento da música eletrônica. Estamos gravando aqui o primeiro programa e recebemos nobres reclamações sobre a sua pessoa e vamos tentar aqui resolver se você tá em clima de conciliação ou você não tá num dia muito bom. Eu sempre tô num dia muito bom. Ah, esse cara é incrível, galera. Então, Flake, o que a galera tá falando, velho, é que você tá fazendo piadinha demais em seus stories. Como que a gente resolve isso, Flake? Cara, eu tenho uma solução muito boa. Então vai. Seguinte, você vai lá no meu perfil e clica assim, deixe de seguir. E aí, problema resolvido? Cudi, problema resolvido. Você quer que a galera pare de te seguir? Não, só quem se incomoda. Eu quero fazer feliz quem seja, quem é feliz comigo. Boa, eu concordo. Pra quem mandou essa reclamação, a gente acabou de concluir que você é um hater. A gente gosta do Flake e o problema já tá resolvido. Se você não gosta do Flake, pare de seguir ele. Mas, na verdade, não pare, porque as músicas dele são incríveis e ele, inclusive, acabou de fazer um remix da Desire, que você tá bombando no Spotify. É isso. É basicamente isso que você falou. Eu não colocaria, nem deixaria nenhuma palavra, meu cara. Boa, Flake. Brigadão, velho. Aproveitando que tamo aí com você, quantas novidades aí? Cara, novidades. Eu acabei de comprar uma geladeira. Nossa. Meu amigo. Duas portas ou uma porta só? Uma porta, não. Ah, não. Você tá doido. As duas portas? Põe o preço de duas portas aí. Como é que é? Eu vou chegar no top 6 da GMAG e aí eu compro uma de duas portas aí. Segura. Aí segura o menino. Segura. Boa, Flakezinho. Tamo gravando na central do atendimento aqui, ligando pra galera pra zoar. E depois nós vamos te ligar de novo aí. Tem um coroa, mano. Tamo junto. Abraço aí pra vocês. Valeu, velho. É nóis. É nóis. Problema resolvido. Um abraço pro Flake. Flake, a gente boa demais. Levando a brincadeira aí. E esse foi o nosso primeiro episódio. Então se você quiser mandar coisas pro segundo, assuntos, qualquer coisa pro segundo, pra gente tentar resolver, mande nesse WhatsApp que tá aí na tela. Por áudio. Pra gente vir. Por áudio, porque a gente vai colocar o seu áudio no nosso programa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Tamo junto. E... Tchau, tchau.